Se vocês acham que Cristiano Ronaldo é um cara muito belo, muito bonito, né, sempre com o abdômen trincadinho, é porque vocês não foram apresentadas, viu, Carla e Sheila, ao novo craque da seleção brasileira, o volante avançado, André Coutinho, que agora escreve o próprio nome com dois T's e com Y. Fala, Coutinho, bom dia. Tudo bem, bom dia a você, Megalha, a todos aí no Brasil. Hoje eu estive ao lado do barbeiro oficial da seleção, na verdade é um time de barbeiros, ele é um dos principais barbeiros oficiais da seleção, foi introduzido através do atacante Rodrigo, na época em que o Rodrigo jogava no time do Santos, e ele já cortou o cabelo de mais de 10 jogadores nessa Copa do Mundo, todos esses cabelos que vocês acompanham aí, esse é o Neymar, para quem está na nossa live, não foi nesta Copa do Mundo, mas ele já cortou o cabelo do Neymar, nessa Copa do Mundo o Neymar está com um colega, com outro rapaz, aí o Marquinhos, ele cortou o cabelo do Marquinhos nessa Copa do Mundo, é o Yurizinho, Yuri Barber, YB, todo personalizado, e ele foi até o nosso apartamento para cortar o meu cabelo e para conversar comigo. Falou de vários aspectos, bastidores da seleção brasileira, disse que ele tinha certeza de que o Brasil ia ganhar bem da Coreia do Sul, pelo clima dos jogadores, aí o Yuri Barber com o Pedro, isso foi antes da partida de estreia do Brasil na Copa do Mundo, ao lado de Éder Militão e de tantos outros jogadores da seleção brasileira. E eu pedi a Megali, Sheila, Carla, ouvintes da Band News FM, para ele cortar o meu cabelo e para ele me surpreender, e aí ele fez esse corte aqui para quem está na live, foi lá, isso aí era no meu quarto, no meu apartamento, ele explicando que ele ia cortar e ia fazer uma surpresinha no final, aí eu cabeludo, e aí o resultado já na live, com esse raio, ele disse que fez uma mistura do cabelo do Vinícius Júnior com o cabelo do Rodrigo, porque ele disse que eu jogo bola numa mistura entre Vinícius Júnior e Rodrigo, é mais ou menos isso que aconteceu. Ele disse que, interessante, que o Barber é uma espécie de psicólogo dos jogadores, depois a gente conta mais detalhes dessa história toda, viu Megali? Mas eu achei que ficou bacana, ficou interessante, fez um moicano com um raio. Ficou ótimo. Vocês gostaram do Coutinho Boleiro? Ótimo. Na última Copa foi o Fábio, né, que caiu nessa. Que o Fábio foi cortar o cabelo. A diferença que ficou... O Coutinho estava com ele, você não estava, Coutinho, com o Fábio, quando ele foi cortar o cabelo na Rússia e deu no que deu? Dessa vez foi o Coutinho, mas sem deu uma entrevista pelo menos, né? Não, o Carla, e a vingança vem a cavalo, quem está filmando aí é o Fábio. Ah, está vendo? Está vendo? O Pederneiras. Eu amo essa parceria de Pederneiras. Pederneiras. Você acha que ficou bom, então, né, Coutinho? Você pagou por isso, Coutinho? Não, claro que não. O Yuri fez certo na camaradagem. Mas ele cobra dos jogadores cerca de R$100 por corte. É o preço que ele cobra e cobra dos clientes também. É o mesmo preço. Ele atende em domicílio em Santos, ele é da cidade de Santos, litoral sul de São Paulo, e ele cobra isso, só que ele diz que os jogadores às vezes dão um agradinho a mais. Jogadores são camaradas. E aí, ele vai hoje à noite, hoje à noite, ele vai chegar na concentração da seleção por volta de 8 horas da noite e deve terminar lá para as 4 horas da manhã, cortando o cabelo de um atrás do outro para o pessoal ficar na régua, ficar bacana para o jogo de sexta-feira contra a Croácia. Eu já estou na régua. E os jogadores da seleção, será? Tira de lado, Coutinho, só para a gente ver, então, esse raio. Olha lá o raio. Não, ficou bom, né? Raios, gente? Raios. Ficou legal, está com um topetão. Está com um topetão. Aí, ali do lado, sabe, em cima das orelhas, ali nas laterais, nas têmporas, está bem baixinho. Máquina zero, praticamente. Aí, faz um degradê, vira máquina um, aí vai subindo um pouco e aí o topete está um topetão. De frente está legal, Coutinho. Cara, não ficou ruim. Não, não ficou, não. Estou brincando. É brincadeira. Está bom. Eu estou chocado com esses raios. Ah, meu Deus. Coutinho, então, daqui a pouquinho, você conta os segredos dos jogadores. Pode ser? Pode deixar. Vou contar algumas coisas de bastidores que o Yuri Barber me contou, já, já. Yuri Barber é ótimo, né? Que tem coisas que você só conta para o barbeiro e para o cabeleireiro. Não é o meu caso, né? Eu, quando o cabeleireiro pergunta para mim como é que eu quero, eu falo em silêncio. Ah, tá. Tem muita gente que adora conversar. Corta o cabelo. Está cortando o cabelo. Você pintou também, Coutinho? Muito. Só cortou. Como é que fala dois irmãos em árabe? Tem. E aí